A maioria das pessoas quer saber o que? Rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. O que vai subir? Como que eu consigo ter mais rentabilidade? Meu Deus, qual investimento vai subir? Fica nessa loucura, parece um zumbi. Eu quero saber onde é que vai dar rentabilidade. E não sabe nem se blindar das quedas. Não sabendo se blindar das quedas, eu rentabilizo meu dinheiro muito menos no longo prazo. Eu me blindando das quedas, aí sim chegou a hora de eu mirar para a rentabilidade. Mas a maioria está o que? Virou zumbi da rentabilidade. É tipo criança quando quer alguma coisa no mercado, sabe? Fica esperneando, fica batendo o pé. Meu Deus, meu Deus, eu quero o Kinder Ovo, eu quero o Pirulito. É assim a gente quando está começando, quero rentabilidade, quero rentabilidade, quero rentabilidade. Só que o foco primeiro está na blindagem. Depois que eu me blindo, aí sim faz sentido eu buscar rentabilidade. Tanto que o maior investidor do mundo, que não é bobo, ele tem uma seguradora. Que é um tipo de empresa, e ele investe por meio da seguradora, é um tipo de empresa que naturalmente tem uma blindagem. Gigantesca. Por quê? Porque ela recebe dinheiro antes de gastar. Entende? Então, quando eu entendo que se eu perco um pouco e tenho que rentabilizar muito mais, aí eu viro a chave. Aí eu sei que, obviamente, eu nunca vou focar em investir só em um tipo de investimento. Por quê? Porque em vários momentos, qualquer tipo de investimento acontece o quê? Esses investimentos, eles passam por momentos de alta e de queda. Alta e queda, e com as ações, não é diferente.